Salve, salve rapaziada, estamos aqui no 12º giro do nosso DP Channel, esse espaço legal que a gente tem com vocês para responder as suas perguntas, também dar a nossa opinião sobre esse Edmo Bragantino, esse Massa Bruta e olha, parece que começamos ontem a criar esse canal, esse espaço e agora já estamos aí na 12ª edição e o Bragantino em sua primeira Copa Libertadores da América, 94 anos de história e até que enfim o Bragantino chega no topo continental, na principal competição que temos aí a nível de América do Sul e o Bragantino já venceu logo um tricampeão mundial, um tricampeão de Libertadores no Nacional do Uruguai aqui em sol do Bragantino no estágio na BFG ontem por 2 a 0, o Ítalo desencantou, o equatoriano Andres Hurtado fez seu primeiro gol com a camisa do Massa Bruta, tem muita coisa para a gente debater aqui hoje, Rodrigo. É, semana inédita aqui na história do Bragantino, clube que apesar de ser vice-campeão brasileiro naquela época lá de 91, naquela época não classificava, senão já poderia ter jogado antes a Libertadores, não conseguiu naquela época, consegue agora, estreia contra o time que mais jogou Libertadores, o Nacional estava na 49ª edição, 49 vezes que o clube Uruguai disputou a competição, ganhou 3 vezes e o Bragantino estreou contra um time com uma maior camisa talvez na competição, uma das maiores e venceu e venceu bem, foi uma partida bem segura do Bragantino, foi melhor no jogo, teve acho que um momento ali no segundo tempo em que correu alguns riscos que talvez poderia não sofrer, mas eu acho que no final das contas, para ser principalmente a estreia, com todo esse cenário assim, acho que foi uma ótima estreia, para a gente não larga bem num grupo que promete ser complicado ainda. E você gostou da escalação do técnico Maurício Barberi? Não tínhamos muitas dúvidas, não acertamos a provável escalação, porque era até fácil projetar de acordo com o time que vinha jogando, havia uma dúvida ou outra no meio-campo no ataque, ele acabou aplicando pelo sorriso no ataque e pela manutenção do Eric Ramirez no meio-campo, ao lado do Jadson Silva e também do Johan. No ataque, jogou o sorriso pela esquerda, o Elinho naturalmente pela direita nessa ausência do Arthur, o Ítalo continuou sendo esse travante, o goleiro foi o Cleiton, os zagueiros Léo Ortiz e Natan, o Natan que acaba voltando também, após esse período inativo, por conta daquelas alterações cardíacas. Na direita, o Adelan, depois entrou o André Surtado e na esquerda, o Luan Cândido. Acho que não tinha muito o que inventar mesmo, né? Acho que foi bem o técnico Maurício Barberi na escalação de um time coeso que vem ganhando estrutura e também em trozamento e ritmo de jogo, porque tem sido mantido, né? Se você for ver os últimos jogos, a mudança um pouquinho diferente foi o sorriso, né? Porque ele tinha optado mais pelo tubarão pelo lado esquerdo. Dessa vez foi o sorriso, que fez um bom jogo, ele dá assistência para o primeiro gol ali, a casquinha na primeira trave é dele para o gol do Ítalo e eu acho que ele ia acabar usando o Eric Ramírez, porque o Eric Ramírez é um jogador mais brigador ali no meio de campo, tanto que ele jogou os 90 minutos e quando o Jadson sai, porque o Jadson toma o cartão amarelo e arruma umas confusões ali, acho que eles ficam com medo de ele ser expulso. Ele volta a ser o primeiro volante ali e quem entra, o Lucas Evangelista entra para jogar na posição dele. Então eu acho que o Eric Ramírez é um cara que ele vai usar bastante, principalmente na Libertadores, é um cara que tem uma chegada, uma imposição ali no meio de campo, principalmente física, que acho que ele vai escolher muito na Libertadores. Talvez um pouco menos no brasileiro, talvez acho que ali o Lucas Evangelista talvez jogue até mais. Na lateral direita, o Hurtado entrou e marcou o gol, não acho que o fato de ele ter entrado e ter feito o gol vai fazer com que ele vire titular, apesar de ele ter entrado bem. Eu acho que mostra que ele é melhor atacando que o Aderlan. O Aderlan tem as vantagens dele em relação ao Hurtado, mas se você precisar de alguém para atacar ali, o Hurtado ataca melhor. Ele até se atrapalhou um pouco no domínio antes de chutar, acho que ele imaginou que o toque do Johan talvez não fosse tão rápido assim, mas no fim é que ele não acabou conferindo, marcando o gol, que matou o jogo ali no momento em que a partida já estava nos acréscimos ali, então não fez assim tanta diferença, mas se viu para acalmar um pouco mais o time ali naquele final. Mas fora isso, acho que a posição está um pouco mais complicada de escolher. É a de centroavante. O Ítalo marcou o gol, mas ainda não faz partidas no nível em que ele fez até a temporada passada. Acho que em alguns momentos ainda falta um pouquinho para ele. o Alejandro entrou ontem e não fez um bom jogo, então acho que ali talvez seja um setor em que ele está tendo um pouco mais de dificuldade de escolher quem joga. Verdade, né? Você citou alguns pontos aí que eu queria até comentar, né? Um é a questão do Jadson Silva. Jadson Silva jogou muita bola no fim do tempo, muita bola mesmo. Ele tem essa questão da raça, ele pega. Eu acho que ele nivelou ali a intensidade dos uruguaios, o que é muito difícil de se fazer, né? Porque os uruguaios, eles têm um ímpeto físico muito grande. Então o jogo acabou ficando mais de confronto em algum momento e o Jadson foi esse cara do Bragantino, né? Tanto é que ele leva o cartão amarelo em um princípio ali de confusão, onde ele chuta a bola no banco de reservas adversários. Acho que até mereceu, né? O Juan Ortega, o árbitro peruano, deu o cartão amarelo para ele. E os uruguaios, sabendo que ele estava amarelado, aí toda bola que Jadson Silva pegava ou chegava perto, aí já era aquela catimba, já era um princípio de confusão, um mini tumulto. E o Barbieri foi bem em observar isso e colocaram o Lucas Evangelista, atrasaram um pouco o Eric Ramírez e o Lucas acabou... Eles fizeram bastante, né? Essa inversão ali, quem era o primeiro, quem era o segundo homem no meio-campo. Acho que esse é um ponto que eu queria destacar. E outro ponto também é essa questão de utilizar um jogador em uma competição e outro em outra. Porque se você pega o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores da América, os jogos são bem próximos, principalmente agora nesse mês de abril. Então vai ter esse espaço para todo mundo jogar nessas oportunidades. Acho que isso pode ser interessante também para esse entrosamento geral do elenco. Em jogos, tudo bem que há os treinos, enfim, mas eu acredito que todo mundo jogando isso só vai ser benéfico aí para o Braga. Eu acho que quase todo mundo que vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, vai ter que fazer uma mescla de times, né? Porque não vai ter como você jogar na força máxima todos os jogos, porque o Bragantino joga na segunda, depois já vai jogar com o Vélez na Argentina, daí volta e joga aqui em Bragança, depois já viaja de novo para a Argentina para jogar com o Estudiantes. Então vai ser uma sequência de muitos jogos. Isso que o Braga ainda vai viajar um pouco menos, né? O Palmeiras viajou 6.500 km para jogar lá na Venezuela. Então, assim, vai ser uma complicada para muitos times, então todo mundo vai ter que mudar bastante. O Bragantino pode contar em algumas posições com mais reservas do que em outras, por isso até está contratando mais jogadores nesse momento para ter mais reposições. Então, isso foi um problema no último Campeonato Brasileiro. O time, quando usou as reservas, marcou poucos pontos. Então, até por isso ficou mais atrás e teve que recuperar ali no finalzinho para tentar pegar o sexto lugar ali, a vaga direto para a fase de grupos. Então, acho que isso é um ponto em que o Bragantino vai ter que pensar no restante dessa temporada. Tá certo. E, bom, acho que outro ponto, né, Rodrigo? É o Ítalo, voltou a marcar, né, não havia marcado ainda na temporada, em 2022, foi até o primeiro questionamento que eu ouvi na sua entrevista coletiva pós-jogo. O Ítalo, que é um cara muito experiente, já foi artilheiro do Bragantino e foi artilheiro do Bragantino em praticamente todas as temporadas, né, que por aqui esteve, mas estava nesse jejum. No começo do ano não jogou, ficou afastado um tempo, por conta também de exames cardiológicos, né, uma alteração que não afastou por muito tempo, foi apenas com o tempo que ele ficou inativo, mas depois voltou, teve oportunidades, não está ainda no seu melhor condicionamento físico, isso é admitido pelo próprio centroavante, mas marcou o primeiro gol da história do Bragantino em Libertadores da América e o seu primeiro gol na temporada. Como você enxerga toda essa situação? Acho que fica muito simbólico, né, o gol sair com ele, que é um cara que é bem identificado com o Bragantino e também com o Red Bull, né, porque ele começa primeiro no Red Bull Brasil lá, joga um tempinho lá e depois vai se firmando no Bragantino, é realmente um dos mais experientes e bem experientes do elenco, se você for comparar na média de idade da turma do Bragantino. E acho que é importante ele voltar a fazer gol, né, o cara que, tudo bem, ele é um centroavante, não vive só do gol, né, ele faz outras coisas além de fazer gol, ele é bom em assistências, em movimentações, né, ele é um nove que tem características também de dez, tanto que várias vezes na carreira ele jogou em outras posições que não centroavante, mas eu acho que tá faltando ainda um pouco o ritmo. O que atrapalhou muito ele foi que aquela questão de problema cardíaco que ele teve foi na época da pré-temporada, então ele não fez uma pré-temporada do jeito certo, ele foi voltando um pouco depois. Então parece que ele tá sempre um pouquinho atrasado em relação ao resto do elenco, diferente do Natan, que ficou parado mais ou menos uma semana, alguns dias assim, mas já depois de tá no meio da preparação junto com o time, né, então ele acabou sofrendo um pouco menos, tanto que ele voltou agora e praticamente não teve alteração nenhuma no jogo dele. Foi até um ponto importante pra partida, porque eu acho que a defesa ficou mais firme com o Natan, o Natan ele comete menos erros que o Real, então acho que o Bragantino, que até sofreu 10 chutes no gol, no jogo, só que nenhum deles foi no algo, né, o Clayton não precisou fazer nenhuma defesa, e aliás o único ponto baixo, acho que do jogo ontem seria o Clayton, porque ele não fez nenhuma defesa, mas teve uns 3, 4 cruzamentos que o Nacional fez ali na área, que ele furou, saiu meio estranho na bola e gerou alguns sustos ali pra torcida. É verdade, né, o Natan e o Léo Ortiz juntos ali, eles formam aquelas duplas memoráveis de zaga, onde um é mais forte, né, um é mais zagueiro, assim, no sentido real da palavra, e o outro é mais técnico, né, porque o Natan é muito forte, ele até é um pouco desproporcional pra própria idade dele, né, ele é muito forte, tem muito vigor físico, e chega em praticamente todas as bolas, né, dificilmente ele perde na corrida, no x1, um contra um ali, e o Léo Ortiz é muito técnico, a saída de bola do Léo Ortiz é algo inacreditável, assim, a precisão de passe, de lançamentos, o Braga que usa muito da inversão, das viradas de jogo, e o Léo Ortiz é esse princípio, né, de construção do Bragantino. Então, é interessante você ter colocado esse ponto, porque são dois grandes zagueiros. E o Bragantino, que deve ter mais um zagueiro chegando por aí, e também gosto muito, pra ser bem sincero, gosto bastante do futebol do Renan, Renan que estava no Palmeiras, chega ao Bragantino por empréstimo, até o fim da temporada, deve se apresentar em Bragança Paulista ainda, nesta quinta-feira, ou na sexta-feira, eu acho que entre esta quinta e sexta-feira o Renan deve estar em Bragança Paulista, o Bragantino deve oficializar a contratação dele, né, ele que já tem uma experiência com jogadores, jogou como profissional muito mais, por exemplo, do que o Natan havia jogado antes de chegar ao Bragantino. E além do Renan, tem a questão do Ramon também, né, lateral esquerdo, ele que já apareceu, inclusive, com a camisa do Bragantino, realizando exames médicos, então é questão de tempo para o Bragantino oficializar o lateral esquerdo, que vem do Flamengo. Duas contratações, Rodrigo, agora podemos já falar como reforços, né, como jogadores do Bragantino, porque só falta mesmo o clube anunciá-los, mas bons jogadores, na sua opinião? Sim, acho que os dois são bons, os dois R's aí que estão chegando, o Renan, os dois são canhotos, né, então os dois podem jogar como lateral esquerdo também, o Renan jogou várias vezes como lateral esquerdo, só que ele é um lateral esquerdo mais recuado, né, mais defensivo, não é aquele lateral esquerdo que vai chegar na linha de fundo com cruzamento, ele é mais zagueiro, ele subiu e virou mais zagueiro. O Palmeiras usava bastante ele quando jogava com três zagueiros, ele ficava mais pelo lado esquerdo. Ele é aquele zagueiro que tem construção, igual o Ortiz tem, tem um pouco de bola longa também, ele só está precisando acertar um pouco mais. A condução, que é boa, só que ele às vezes acaba perdendo demais a bola, então acho que é um ponto que ele precisa melhorar ainda. E ele vem indo ao Palmeiras, eu acho que é um jogador que talvez até tivesse espaço no Palmeiras ainda, mas depois que o Palmeiras contratou o Jair, o Somurilo, ele acabou sendo preterido por conta da disputa ali, né, tem com o Cevich também, além dos titulares Luan, o Murilo tem disputado bastante para ser titular, o Gustavo Gomes, então ele acabou perdendo um pouco de espaço, ele vem para o Braga. O Ramon já é um lateral mais parecido com o Luan Cândido, ele é um lateral que tem bastante velocidade, bastante chegada na linha de fundo. Não chuta tanto quanto o Luan Cândido, mas acho que o Luan Cândido é o lateral do Brasil que chuta mais, acho que em todos os times. Acho que nenhum lateral chega tanto na frente e finaliza tanto quanto ele, né, ele ainda finaliza muito forte, ontem ele cobrou uma falta forte ali que também levou o perigo. Então acho que são boas contratações, jogadores também jovens como lá de prática no Bragantino tem tudo para funcionar. Eu acho que no primeiro momento eles chegam para as reservas mesmo, mas durante a temporada eles vão ter minutos porque o Bragantino vai precisar trocar o time e quem sabe se eles melhorarem podem virar titulares, vai depender muito do que for acontecendo aqui para a frente. Verdade, né, dois bons jogadores aí do Massa Bruta que segue contratando e isso também é muito das perguntas que nos enviaram aqui para fazermos a análise, perguntaram exatamente sobre isso, né. Eu vou começar aqui pelas perguntas do Instagram e o Gabriel Fontes se superou, hein, Gabriel Fontes que mandou várias perguntas, né, então a gente vai prestigiá-lo dessa vez. Teve vezes que ele mandou atrasado até, né, quando eu fui lá no Instagram lá, ele devia mandar depois que a gente já havia gravado o vídeo, né, e ele pergunta, Renan, Ramon e Lomônaco vão poder ser usados somente depois da fase de grupo? Bom, Gabriel, o Bragantino não pode mais inscrevê-los, né, para a primeira fase, então, que está certo, eles só podem ser usados depois da fase de grupos, nas oitavas de final, quando o Bragantino pode fazer aí mudanças na lista de inscritos. Em um primeiro momento, o Bragantino poderia inscrever até 50 jogadores, né, e sabendo dessa não utilização dos contratados, o Bragantino acabou escrevendo boa parte, eu acho que 50 ou 49, se não me engano, jogadores do elenco profissional apenas, o Gabriel no Vaz, não foi inscrito, o próprio Raul, que não vai jogar a primeira fase, foi inscrito, o M Martínez, que dificilmente irá jogar também, pois está lesionado no DM há um tempo, e o Bragantino escreveu esses jogadores, só o Gabriel no Vaz, que não é uma questão do pubis, né, a lesão dele, e também a sondagem do Coxa, né, do Curitiba para tê-lo. Então, eu acho que o Bragantino vai fazer essas trocas, até porque acabou escrevendo vários jogadores da base, né, jogadores que jogaram a Série A2 pelo Red Bull Brasil, então provavelmente irá, sim, fazer essas trocas, tanto o Ramon, quanto o Renan, quanto também o Kevin, que veio do Lanús da Argentina, já chegou ao Brasil, inclusive, para assinar até 2026 com o Bragantino, então esses jogadores devem ser inscritos somente na próxima fase. Acredito que vai ser até bom, né, Rodrigo, para uma questão de adaptação, enfim, rotina, com o clube. Vai, e só mais um detalhe sobre as trocas, né, o time só pode fazer cinco, se avançar para as oitavas, depois mais três nas quartas, mais três nas semifinais, e daí depois para a final você tem que ir com esse time aí que jogar a semifinal. Então, o Bragantino até acho que deve fazer contratações na temporada, mas também não vai dar para fazer tantas, né, porque a Libertadores também não permite que coloque tantos outros jogadores para disputar a competição, mas eu acho que o Renan e o Ramon, o Kevin também vão jogar bastante jogos do brasileiro, enquanto o Bragantino estiver jogando a Libertadores, né, até porque eles não vão poder jogar. Então, acho que nesse início de dia de campeonato brasileiro, acho que eles acabam jogando mais, entendendo melhor como é que funciona o clube, até para depois, numa possível oitava de final, eles já poderiam estar jogando. Bom, também tem pergunta aqui, teremos chances de perder Arthur e Léo Ortiz no meio do ano, ou até mesmo mais alguém? Chances sempre tem, né, até porque pode chegar propostas, enfim, pode mexer com os jogadores, comprar para o clube, dependendo dos valores. A última resposta quanto a isso que eu recebi do Thiago Escuro, né, quando entrevistamos ele pela 102 FM, logo após a eliminação do Bragantino para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, e ele disse que o Bragantino está trabalhando para a manutenção do Arthur até o final da temporada. Quer manter o Arthur, mas sabe, claro, do assédio, né, que o Arthur acaba tendo pelo futebol, pela qualidade, enfim, já teve monitoramento de grandes clubes do futebol internacional, já teve também clubes demonstrando interesse de contar com ele no meio da temporada, o próprio Thiago Escuro disse, né, a questão do Leipzig, que seria interessante para o projeto ele ir para o clube alemão, então tem toda uma questão, mas a ideia, a ideia é mantê-lo até o final da temporada, e o relacionamento tanto do jogador, do status dos jogadores e empresários com o Bragantino é muito bom, até onde eu sei também. Quanto ao Leortiz, acho difícil o Leortiz sair, porque ele é uma liderança, né, ele teve a possibilidade de ir para o México em uma questão muito recente, né, há pouquíssimo tempo atrás, com uma oferta financeiramente muito boa, só que ele visa um pouco, né, essa questão profissional, aumenta conquistas profissionais, como por exemplo, seleção brasileira, enfim, alguns destaques, como jogar uma liberdade de jogadores pelo Bragantino. O Leortiz é muito consciente da sua carreira, eu acho que um pouco disso vem do pai dele também, que foi atleta profissional durante muito tempo, um dos grandes jogadores de futsal que tivemos no país, o Luiz Ortiz, e eu acredito que também é muito difícil dele deixar o Bragantino até o final da temporada, Rodrigo. É, eu acho que qualquer jogador corre risco, né, porque quando você tem destaque, você acaba aparecendo, a janela mais forte da Europa é a do meio do ano, porque a temporada deles acaba ali para começar a seguinte, e eles vêm buscar jogadores aqui, mas, assim, tem algumas limitações para a Europa, e que acho que é importante dizer, porque tem alguns países, como, por exemplo, a Espanha, que você não pode inscrever muito jogadores extracomunitários, né, que são, no caso, os brasileiros, no caso deles lá. Então, você tem que ter, sei lá, três ou quatro jogadores que são assim. E para o Barcelona, sei lá, pegar o Luan Leortiz, para ser esse jogador é mais difícil. Então, normalmente, esses jogadores acabam indo primeiro para uma França, ou um time menor da Espanha, da Itália, de algum país assim, e talvez para o Luan Leortiz não fosse tão interessante, por conta dessa questão que ele tem de seleção, para o Arthur talvez já seja um pouco mais, não sei como é que é a cabeça dele, mas para o Luan Leortiz já pareceu que não é mais tão interessante nesse sentido, até porque ele quer brigar por um espaço na seleção. Ele tem até chance, ele não é o quarto da lista, não é o quinto, talvez seja o sexto, sétimo da preferência do Tite, mas com o tempo ele pode ir melhorando, esse ranking dele aí, pode ter jogador machucado perto da Copa do Mundo, então ele corre, corre não, ele tem essa chance de poder jogar pela seleção, jogar na Copa do Mundo, então eu acho que para ele seria interessante ficar no Bragantino para disputar essa posição. Agora, o Arthur, o que fica mais assim é porque o próprio empresário dele falou que ele ia sair no meio do ano, então fica aquela especulação um pouco maior nesse sentido, mas é aquela coisa, né? O jogador joga bem, o pessoal de fora vai ter o interesse, o Bragantino vai tentar manter, o Claudinho eles conseguiram até o final da Olimpíadas, né? Que foi o período que ele ficou, vamos ver se o Arthur consegue ficar um pouquinho mais, porque foi aquela sequência, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, destaque numa temporada, sai no meio do ano seguinte, vamos ver se o Arthur fica um pouquinho mais do que o Claudinho nesse quesito. É, até porque eu acho que vai depender muito de como o Bragantino estiver na temporada também, né? Se o Bragantino estiver avançando de fase numa Libertadores, por exemplo, acho que o Braga vai fazer de tudo para tentar mantê-lo até o final da competição. Bom, outra pergunta aqui é se o Bragantino está sendo aceito pela comunidade, região Bragantina, que após as modificações de escudo, nome e até mesmo antes da pandemia, o apoio era maior antes disso, né? Depois disso acabou não ficando tão grande assim. Olha, eu não vejo tanto dessa forma. Acho que a torcida, até mesmo no início do Paulista, quando já estava com escudo nos moldes da Red Bull, quando já estava utilizando as cores da Red Bull no uniforme, a torcida ainda acompanhava, né? O que pegou mesmo foi a pandemia, porque assustou muita gente, né? Primeiramente era uma determinação, não havia possibilidade de torcida nos estágios, e quando voltou a torcida ainda voltou num período que as pessoas ainda estavam meio receosas, né? E agora está voltando à normalidade. Nos últimos dois jogos em Bragança já tivemos bons públicos, né? Ontem o clube até divulgou, e eu vou até tentar apurar um pouco isso, 5.091 torcedores, mas, pô, a parte do estágio estava lotada, né? O puleirinho, o batomuxo, a cativa, as cobertas... É visitante. Eu, de cabeça, visitante, né? Vieram torcedores do Nacional do Uruguai, e de cabeça eu falei, pô, tem uns 7 mil aqui, passa, tem uns 7, 8 mil, e o clube divulgou 5 mil, e eu falei, caramba! É porque a gente sempre frequenta o Bragantino, então a gente tem essa percepção de olho, né? Mas, talvez, eles contem de maneira diferente, né? Que assim, de pagantes, de sócios, enfim, é algo a se apurar realmente. Mas eu acho que a torcida está aceitando bastante, sim, o Bragantino está virando time da região Bragantino, e não só de Bragança Paulista. Algo a crescer aí, Rodrigo? Ah, é por aí mesmo. Acho que vai ter um ou outro torcedor que faça, ah, legal, era o Bragantino que jogava sempre de preto e branco, tinha aquele escudo, e assim, mas, mas no final das contas, a maior parte das pessoas acha mais legal estar numa noite de Libertadores, ter esse time que tem, por mais que, ah, vai ter o Red Bull junto? Vai, mas faz parte. Acho que quando você acaba optando por uma situação dessa, de, entre aspas, vender sua marca para uma empresa, em troca de ter um time mais competitivo, ter mais visibilidade, no caso de quem tomava conta do clube, passar por uma outra pessoa tomar conta, poder girir, poder fazer as escolhas do futebol, você está correndo esse risco de perder um pouco a identidade. Mas, no final das contas, eu acho que todo mundo prefere o lado positivo disso do que a parte negativa. Bom, e uma última aqui do Instagram, para partimos aí para o Twitter, né, o New Balance, terá seu anúncio quando? Olha, provavelmente, nos próximos dias, provavelmente, o Bragantino que deve estrear após o dia 25, após o dia 25, o Bragantino deve estrear, eu acho que vai estrear na partida do dia 26, contra o Estudiantes, até a La Plata, aqui em Bragança Paulista, aqui em Bragança Paulista, né, no dia 25. Lá na Argentina. Então, lá na Argentina, contra o Estudiantes, eu acho que nesse jogo vai ser estreia. Em La Plata. O Braga não confirma, né, oficialmente, até por conta de marketing, né, vale a pena o mistério para saber qual é o uniforme, quando vai estrear e tudo isso. Então, é mantido em sigilo. E aqui, isso funciona, né, aqui no Red Bull Bragantino, porque são poucas pessoas que administram toda essa funcionabilidade da coisa. E aí, o balanço está chegando aí, Rodrigo. Tá, está chegando. E lembrando que o Nacional também estreou o uniforme ontem, né, estreou o uniforme em Bragança, era o uniforme da temporada 22 do Nacional, o uniforme branco, lá que tem o tradicional bolso, né, o time que é conhecido como bolso, tinha um bolso meio costurado, assim, no uniforme que estreou ontem. Não deu muita sorte para eles, eles estrearam perdendo. O Bragantino pode começar a estrear esse uniforme na Libertadores. Acho que eles vão escolher Libertadores. talvez eles, é porque o jogo em casa, daí seria só no outro mês, né, quando joga contra, acho que o Vélez aqui, mas daí acho que lá para frente já. Então, talvez eles acabem estreando mesmo fora de casa, mas depois jogam em casa também, até porque vai ter os dois uniformes agora, depois talvez lá para o meio do ano lance mais um, que os clubes normalmente fazem, né, o uniforme três, de repente um quatro, lá mais para frente. Mas eu acho que é isso, vamos ver como é que chega. Acho que aí a tendência é que pelo menos diferente vai ser, né, e vamos ver quanto esse diferente vai ser e se o pessoal vai acabar gostando da New Balance aqui em Bregas Paulista, no Bragantino e pela primeira vez com a Red Bull, né, a Red Bull cortando a sua proximidade, a sua relação com a Nike aqui no Brasil e vamos ver como é que ela trabalha com uma outra empresa, sendo que ela quase sempre foi Nike, a não ser nos Estados Unidos que é Adidas, mas é por causa da Liga, não por causa do grupo. Verdade, né, até um ponto interessante, você falou do uniforme do Nacional, ontem o Gigliotti foi na entrevista coletiva, né, com o Pablo Epito, ele que é o centroavante da equipe e teve um repórter lá uruguaio que fez uma pergunta para ele e eu não entendi, né, eu havia entendido que era apenas para o técnico, aí o técnico falou, aí quando o técnico terminou de falar, eu já entrei perguntando, né, já entrei ali com o microfone perguntando, aí o jogador ficou me olhando, assim, pô, tem eu para falar ainda, caralho. Aí ele foi lá e falou, mas deu uma entradinha nele, né, deu uma entradinha nele, ele chega firme também, né, você entrava tão forte para caramba, rapaz, o bicho é grande, hein, o bicho é forte, mas não jogou nada, jogou nada, só tem força, qualidade, não tinha muito não, um dos mais experientes, inclusive, do elenco, porque o uniforme que ele estava na coletiva, eu acho que é o uniforme de treino ou de viagem, sei lá, um azulzão, assim, achei bonito pra caramba, porque olhando, cara, não vou pedir, mas não pedi, não. Bom, vamos para as outras perguntas, né, Rodrigo, agora eu quero uma resposta objetiva, hein, vai diretamente para você. Hurtado merece ser titular no lugar de Adelan? Vitor do Bragantino pergunta. Pode ser, dependendo do jogo, se você precisar de alguém para atacar mais ali, ele pode ser titular e atacar melhor que o Adelan, mas eu acho que, por enquanto, ele ainda não vai ser, eu acho que ele vai manter o Adelan, que fez um bom jogo ontem, mas ele não tem essa veia ofensiva, vai, que tem o Hurtado, o Hurtado chega melhor na frente, ontem fez um gol, foi o primeiro dele pelo Bragantino, mas eu acho que ele pode fazer mais gols ainda, principalmente chegando, assim, na área, ele tabela rapidinho ali com o Johan, entra na área e já consegue fazer um gol. Bom, ainda o Vitor do Bragantino, quem é melhor? Renan ou Natan? Esse eu respondi, acho que no último, eu acho que o Renan, hoje, é um jogador mais pronto que o Natan, mas acho que o Natan vai ser titular, até porque ele já está no Bragantino, já conhece mais o Hurtado, então acho que, pelo menos por enquanto, ele vai ser titular, mas, assim, daqui para frente, a resposta pode ser outra, eu posso dizer que o Natan joga mais que o Renan, mas, por enquanto, acho que ainda, o Renan já foi mais provado, também, como o zagueiro, né, já fez mais partidas importantes, decisivas do que o Natan. A última do Vitor, nesse sentido, quem é melhor? Ramon ou Luan Cândido? Aí, o Luan Cândido é melhor, acho que está bem na frente, o Ramon teve jogos como titular no Flamengo, jogou algumas temporadas, jogou até Libertadores, mas o Luan está mais pronto, acho que ele está no melhor momento da carreira dele agora, se firmou como titular no Bragantino, apareceu na seleção do Paulista, né, é um jogador que está numa boa fase e acho que, até dá para dizer que é um dos melhores laterais no Brasil, pelo lado esquerdo, porque o Brasil com o lateral esquerdo até que não tem tantos bons, assim, você tem o Arana, que acho que é o primeiro da lista, depois, para achar o segundo e terceiro, você sofre um pouquinho mais, né? É verdade, jogando aqui no Brasil, né, porque agora temos bons laterais de esquerdo, sim. Bom, Braga Bus, nossos parceiros lá no Twitter, perguntam, quais aspectos técnicos que faltam no Ítalo para ser esse nove? E qual jogador no mercado cumpriria o que o Barbieri idealiza como nove no quesito tático e técnico? Eu vou responder que nem o Tite, pergunta tática, resposta tática, né, o Tite brinca assim às vezes. Então, eu acho que existem três tipos de centroavante, né, tem o centroavante o mais comum, que o pessoal costuma chamar mesmo de nove, que é o centroavante mais fixo, sei lá, para dar dois exemplos, no Brasil tem o Jô, que normalmente é um centroavante que combina força física com estatura, normalmente é um centroavante mais alto, que vai ser bom na bola aérea, que vai ter bastante força física para girar e segurar os jogadores. O Bragantino tem o Hurtado, o Han Hurtado, que joga assim, o Alejandro também acho que encaixa nesse sentido, mas o Ítalo é um pouco diferente, né, o Ítalo acho que é o centroavante mais, entre aspas, dez. Por exemplo, como o Firmino é um centroavante que tem característica de centroavante, que também é um cara que sabe se posicionar bem na área, faz bastante gol, mas ele consegue sair da área com qualidade, né, ele consegue ser um jogador mais móvel, ele jogou já várias vezes como meia, então ele tem essa vantagem. E o outro tipo de centroavante é aquele centroavante que é meio que um ponta, né, um jogador mais rápido, mais leve, que joga ali mais para correr nas costas da defesa. Por exemplo, o Barbieri já colocou o Arthur, o Sorriso, o Carlos Eduardo para fazer isso. E então eu acho que ele quer mais um centroavante mais dez, só que o único que ele tem é o Ítalo. O Ítalo não é o melhor finalizador do time, não é o jogador mais rápido, se ele tivesse essas duas coisas, certamente ele seria o melhor jogador, mas ele é o mais inteligente, ele é o que tem essa característica de dez. Então talvez para o Bragantino fosse bom contratar um outro jogador nessa característica ou deixar o Ítalo numa condição física melhor, né, do que está hoje. Mas esse jogador é muito difícil de achar no mercado, acho que no Brasil, eu pensando aqui de cabeça, não lembro de um outro centroavante com essas características. Talvez o Luiz Adriano, que está sem time agora, né, ele estava no Palmeiras, só que ele também passou por momentos ruins, então eu acho que hoje não serviria para o Bragantino, mas ele tem essas características, ele mostrou isso já no Palmeiras, mas eu acho que hoje não tem muito esse cara para o Bragantino. Então por isso até que o Ítalo joga há muito tempo e consegue ser eficiente ali, mas eu acho que se o Bragantino precisasse, acho que o que o Barbieri mais gostaria de ter é um centroavante mais dez assim, só que daí teria que procurar bem, porque é difícil e quando tem é muito único, então acaba sendo caro e muita gente quer, porque muitos times que jogam como o Bragantino joga, gosta de ter esse jogador. O que dá para ele tentar fazer é tentar treinar outros jogadores para jogar nessa posição, sei lá, o Miguel. O Miguel é um cara que está novo, é um cara que poderia treinar, poderia se preparar para ser esse tipo de jogador. O Johan também, só que acho que o Johan já tem uma outra função estabelecida no time. Então acho que talvez esse seria um ponto interessante, mas aí é um ponto muito mais para pensar lá para frente, para pensar no futuro de clube. Cara, eu gosto de um garoto que estava jogando até no Red Bull Brasil, né, e para mim foi o grande destaque do time, foi difícil de achar um destaque ali, mas eu acho que ele jogou bem, ele vem da Atlético Mineiro, tem passagem para a vitória, que é o Guilherme Santos. Ele é bom jogador, hein, e faz essa função de segundo atacante, de falso nove, se é que a gente pode dizer assim, é uma discussão atual nessa questão do falso nove, se é uma posição ou se é uma função, como se faz, enfim. Acho que até um papo legal para a gente trazer com mais detalhes em algum outro vídeo aqui, mas o Guilherme Santos é bom jogador, cara. Ele é bom finalizador, bate falta, uma característica que talvez só o Luan Cântito tem atualmente no time do Pragantino. Johan também. Quase fez um golaço ontem, inclusive. É, o Johan, mas o Johan nem tanto, nem tanto. Eu acho que eu te coloquei. O Guilherme é um cara que eu acho que dá até para estudar, você pode treinar um jogador para fazer essa função. Eu acredito muito no Guilherme, muito mais nele do que propriamente com o Gonzalo, o Gabriel Novaes, o Diano Hurtado, acho ele tecnicamente até melhor que o Diano Hurtado e talvez falte oportunidade, né? Eu acho que está a frente do Wellington, enfim, mas é uma questão aí a ser trabalhada pelo clube, né? E não sei se ele está nesse topo da lista que eu, no caso, o colocaria. Bom, para encerrar, o John Bill pergunta, por que o hino do clube não toca mais no estádio? É o único estádio do Brasil que não toca o hino do time. Por que, Rodrigo? Bom, aí tem que perguntar para o clube, né? Mas eu acho que tem a ver com um pouco mais a questão de a Red Bull talvez não tenha uma identidade tão grande com esse antigo hino, né? Não sei. Eu acho que tem alguns times também que tocam o hino demais, que no estádio do Palmeiras eles ficam tocando 30, 40 minutos depois que acabou o jogo, se não aguenta mais ouvir, ninguém lá aguenta mais, então também às vezes enche o saco. Tem que tocar numa frequência certa, senão também o pessoal começa a encher já do hino. Mas eu acho que o Bragantino podia adotar mais vezes. O quê? Tem que tocar o hino, né, pô? É o hino do clube e realmente o John está certo. Eu acho que ele vai ao estádio, eu também vou ao estádio, você vai ao estádio, não tem tocado. É o hino do clube, né? Até foi um questionamento que há um tempo atrás, porque não é de agora, né? Nós fizemos ao Bragantino e eles falaram que não haviam identificado porque não estava tocando, queria tocar, mas não tocou. Desde então ainda não tocou, né? Então tem que tocar. Realmente, pô, é o hino, o Bragantino se orgulha muito, né? Gosta de tocar. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Então tem que tocar. Eu acho que está faltando isso mesmo. É, sei lá, faz uma versão nova aí com alguém. Acho que seria até interessante para renovar, sei lá, vamos renovar o hino. Não sei, tem muito time que faz isso, né? E toca, sei lá, toda vez que ganhar, toca uma vez e acho que já seria interessante, acho que a torcida ia gostar. Muito bom. Então, acho que é isso, né, Rodrigo? Nós respondemos aqui as perguntas, falamos sobre vários assuntos ligados ao Braga nessa quinta-feira e tem aí mais uma semana para rolar, quinta-feira o Bragantino volta a campo contra o Juventude, estreando no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro está chegando aí na temporada passada, o Braga foi esquecido, colocado. Então, há uma expectativa legal para essa temporada e volta a jogar na Liberta na próxima quinta-feira, lá em Buenos Aires contra o Veres Sarsu. Então é isso, Rodrigo? Algum detalhe final para colocar? Não, acho que é isso. Segunda-feira eu vou fazer mais um vídeo aqui. Não sei ainda qual que eu vou fazer. Se alguém tiver alguma ideia de vídeo, de análise aqui, manda para a gente. Aqui eu estou pensando ainda no que eu vou fazer. Então, se alguém tiver alguma ideia, pode passar aí. Eu já posso estudar, fazer, trabalhar para falar sobre esse assunto. Mas é isso. Semana que vem a gente está de volta. Está certo. Valeu aos nossos patrocinadores. Oregon Estacionamento, sempre com a gente, sempre com você que está no centro da cidade, aquele carro enorme, você quer estacionar seu carro, não quer pagar Zona Azul, vá até Oregon Estacionamento. Farmaçosa para você aí de Piracá, que está precisando daquele disco, entrega, remédio, vá até a Farmaçosa, ligue na Farmaçosa e tenha o remédio na sua casa de uma maneira bem rápida. Agradecer aqui também ao professor Marcos Maia, que é apoiador aqui do nosso canal. Ele que é professor da FATEC, Bragança Paulista, que oferece diversos cursos de espanhol. Se você quiser ter um espanhol fluente igual o meu, vá até a FATEC ou um inglês fluente igual o do Rodrigo. E também agradecer aqui a RV Sistema de Seguranças, que quer algum serviço nessa área. É só contactar a RV Sistema de Segurança. Valeu, rapaziada. Um abraço. Tamo junto. Até mais.